Ele aguenta muito bem a pressão, não deixa cair, e ele capitaliza muito no erro do adversário. Então, o que acontece? Quando é contra um Fox, o discurso já é outro, sabe? O Fox consegue voltar bem ainda. O upb dele vai bem mais longe que o do Falcon, sabe? Então, às vezes ele até consegue tomar um ataque fora da plataforma do Marf, mas isso não confirma um estoque ainda. Agora, com o Falcon, é um pouco mais complicado. Sim. E eu acho que já tá rolando a partida, já. É, tá. É isso mesmo. É, tá rolando. Não teve nem aquecimento. Battlefield, o stage mais even da história dos stages. Relaxa, né? É, tá rolando. Opa, opa. E se mantendo a mesma agressividade que ele teve sempre. Foi isso que trouxe ele até aqui, né? Mas, como eu falei, o Bob não se deixa abalar por essa agressividade toda. Ah, então, tá lá vivão ainda, ó lá, 134%. Tomando porra da daqui, dali. Uh, mas essa aí não teve jeito. Não tinha como, não tinha como. Ah, tô por cima. Bob, agora eu com o estoque inteiro de vantagem agora pro Bob, vamos ver. Uh, uh, uh. Muito Shinies. Doce Shinies. Ah, o Easy tá mantendo um espaçamento. Ele tá respeitando bem o Bob. Ele não tá entrando à toa. Não, mas... Ok, meu, uma entrada errada pode chegar pra gente já, meu, arruinar a sua vida, já. Sim, ainda mais com um player como o Bob, que ele espera muito, assim. Ele deixa você vir. E você vê que ele spama muito o grab. O jogo... Mano, se o Bob jogasse 64, provavelmente... Tudo bem que não tem o Marf, mas provavelmente ele jogaria muito bem, velho. Porque o grab game dele é muito bom. E é o que ele mais tenta aqui no melee. Ah, mas é porque o Marf aqui também tem uma grande vantagem, né? É, aquele range... Oh, o Wengie conseguiu voltar do safe. Ligeiramente furtado. O Easy tá com muito medo dessa edguarde. Ah, o Easy jogando safe é uma coisa que você... É muito não natural. Ah, e ele tá optando por fazer os kills no meio do stage mesmo, um pouco mais... Mais fácil pra ele. Mas o problema é que isso acaba demorando um pouquinho, mas que é pra... Que ele precisa ficar subindo a porcentagem do Marf. Enquanto isso, o Marf vai subindo a dele também. Tá aí, ó. 141 por cento. 151 agora. É, de uma maneira muito mais eficiente. Já tá em... Q% já. Jogou a plataforma de cima. É Q% já. Nossa senhora. Nossa, que... Bela o Shines. Que que faz. Mostrando aí que tem dedo pra caramba. Dedo tem. Ó, tô jogando com mais paciência. Ele tá camperando mais. Tô usando mais os lasers. Vai voltar agora o copy B. Não, não deu, não deu. Não deu. That is Falco. That is Falco. Tentou ali um anti-guarde meio Jason ali, o Bob, mas... Então ele tá respeitando demais o Bob, cara. Eu acho que ele devia procurar um arriscar um pouco mais, porque... Por exemplo, agora. Nossa, lindo Shine to Death agora. Por exemplo, agora. É, e de repente ficou possível. O lead que o Bob tinha acabou já. E ó lá, subindo porcentagem, cara, já tá ficando igual já. Entrando na agressividade. Passou. Tá com a liderança agora. Questão de porcentagem. Hum... Mas vamos ver. Aquele é dodge ali. Enquanto o Marf estiver embaixo, ele tem a vantagem do... Nossa, mano. Nossa. Tive uma sequência de Shines agora do Easy. Nossa, o Bob conseguiu acertar aquele herdod ali. O Easy foi certinho no Death. Se tivesse encaixado, acho que era a morte, hein. Opa, dash. Ele trocou o dash attack, então puniu o... Ah, e o bom ad-hogue agora do Bob. Jogou bem safe essa partida. É, então, ele acertou aquele dash attack, puniu o... O tech neutro do Easy e acertou o F-Smash. Por mais que não tenha sido chipper, foi suficiente pra ele poder dar o ad-hogue. Batou fio de novo. Bob. Começamos com o grab do Bob ali. Mas não confirmou nada. Tomou um back air agora do Easy. Um up-throw. Nossa, o Easy conseguiu mandar bem pra fora. Uh, outro smash. Fechou bem a ad agora. Só 27%. Pois é. Nossa, e ele não para. Caramba. Nossa. Nossa, jogando muito. É o Mango? É o Mango? Easy Balls. Nossa senhora. Jogou certinho agora com o Space. Sentou aquele back air. Entrou com o Dead. Mandou pro outro lado do stage. Tá lá. Não, ai. Back air, isso aí. Esse foi o primeiro hit. Nossa, outro. O Easy tomou um hit só. Ó, agora é o mesmo. Easy abrindo dois stocks de vantagem. Vamos dash attack. Tomou up tilt. Tentou outro dash attack, mas não encaixou. O Easy conseguiu rolar, foi pro outro lado. Agora a trocação franca. O Easy usando muito bem os lasers. Nossa, o Easy tá, mano, jogando muito bem com as plataformas. Nossa, tá combando demais agora. Nossa, mas o Bobby também agora quis mostrar, hein. Foi pra fora, o Easy conseguiu voltar. Puniu com o NER, mandou pro outro lado. E agora? Fechou ali a Air. Tentou um bom hit. Só que o Easy. Bom hit spot agora. Pegou um belo hit spot. Opa, o Tilt. Jogou pro alto, vamos ver. Voltou com a plataforma. 7B. Pegou um LED cancel ali. Não sei nem se foi reverso, mas se foi out of shield. Não, não chegou. Foi out of shield. Não chegou a ser reverso. Não tinha tanta necessidade, não. Não, não precisava ser tão desnecessário. Voltou e vai ser punido agora. Acho que essa Edguardia aí vai fechar, hein. Confirmou, mandou pra fora, duas stocks de diferença de novo. Inteirinhas. Inteiras. Será um JV? Ah, não vai ser. Não, não vai ser. Nossa, Shines e mais Shines. Nossa, e essa pressão com os Shines agora. Essa fase complicou um pouquinho a vida do Bobby em questão dos Chain Grab. Porque ele manda pra cima, o Weezy busca a plataforma e ele já desce e confirma um counter, tá ligado? Nossa, um F-Smash agora mandou pra fora. É, o Bobby entregou isso. F-Smash é queimar roupa, sim. O Bobby entregou essa partida agora, esse finalzinho. Tava bem difícil pra ele. O Weezy tava com pouca porcentagem na terceira stock. Terceira ou quarta stock. Ih, o Bobby entregou pro Fox. Opa, não, calma. Eu nunca vi. Calma. É isso mesmo. Como de raposa. Não, o quê? É isso? É isso mesmo. Final Destination. Final Destination, Fox Falcon. Seria uma brega? A partida mais hype da história do Mainland. Nossa senhora, o Weezy já conseguiu mandar o Bobby pra fora. Quase confirmou. Os comeback era ali, eu acho que o Der teria dado conta ao redor do recado, hein. Acertou o Grab, mandou pra fora, acertou o Laser, tentou punir com o F-Tilt. Laser, F-Til de novo, Jab. É, o Bobby tá tendo muita dificuldade pra conseguir ficar no Stage. Cara, uma bela pressão do Weezy também, ó. Nossa senhora. Sim, o Weezy não deixa o Bobby ficar no Stage. O jogo tá do jeito que o Weezy gosta. Controlando muito bem o Serkest Stage, só agora que ele foi pra Edge, mas ainda assim... O Bobby conseguiu voltar pro Stage, tá conseguindo se posicionar de novo agora. Tá com uma porcentagem bem grande. Nossa, acertou o Shiny, outro Shiny! O Shiny lindo! De repente, o Bobby virou a partida. O que dois Shinies não fazem pra uma partida, né? É, Frax, né? Entrou ali usando o 7B, tomou um back air, foi pro outro lado do Stage, tomou outro back air e... Tomou um back air, mesmo que eu dei pra cima, isso não salvou. E aí tava certo. É, tudo igual, tudo igual. Bob buscando os nerds ali, o Weezy tentando se aproximar com o Shiny, o Bob manteve a defesa. Sempre com muita pressão, o Weezy. Se manteve safe ali a pressão. E esse é o jeito de se jogar um Fox Falcon, né? É. Tem que botar pressão, tem que ser extremamente agressivo. Olha, eu não tenho nem o que mudar, tipo, na partida eu não mudaria nenhuma coisa que os dois tão fazendo, eles tão se movimentando bem, o Bob, ele tava um pouco apegando um pouquinho no começo, mas agora ele já tá mostrando um pouco mais de jogo no Fox dele. É, talvez não fazer esse side beat do nada aleatoriamente, ajuda. Eu vi poucas vezes esse Fox jogar, eu quase não tenho muita coisa pra lembrar dele. Eu nunca cheguei. Ai, conseguiu voltar! Ai, meu Deus, ele voltou. Nossa senhora. Tomou um nerd, foi pra fora de novo. Agora não volta, agora é de hog do time de jeito. Weezy aí, com um estoque de vantagem, 84%. Entrou com o Double Shine, falando, sua imensibilidade vai acabar. Tá, mano, Double Shine de novo. Eu tô te dando o Shine. É. Ele tá encontrando a abertura com isso, então vamos abusar disso. Ah, mas eu... Nossa, esse up smash out of shield agora. Nunca falha, né? Só vem, enfim. Nunca falha. O bom e velho feijão com arroz, up smash out of shield. Agora ele tá pescando os up smash aleatórios ali. Gostou da brincadeira, menino. Ó, Drill Shine, Nerd Shine. Uh, foi pra baixo dos dois. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu vou, mas você vai junto. É, só vamos. Último estoque dessa partida. Agora pra deixar tudo emocionante. Gosto muito desses trades que não valem nada. Nossa senhora, bom combo do Weezy agora. Não confirmou pro grab dele. Faltou um tilt ali. Aquele grab ali não foi bem colocado, velho. Eu acho que ali um shine e um up tilt teria sido melhor. Uma opção mais viável. Ai, bom tilt. Mandou pra fora o seu turno dera, ô. Ai, é tipo básica. Bom dera agora. Fechou a Edge muito bem ali pra que ele dera. O Weezy passando na frente agora do Bob, 2x1. Será que o Bob manteve os Foxpins? Manteve o Foxpins e o Minifórmula Destination de novo. Nossa senhora. O Bob não tá confiando no Mark. É, o começo da partida tá igual a outra. E se posicionando bem, se colocando bem ali. Já subindo bastante porcentagem do inimigo. Andando pra fora. Unindo. Ainda assim. Não. Uh, bom tech agora do Foxpins. Um Weezy muito mais agressivo. Weezy fechou muito bem a Edge. O Bob conseguiu aquele primeiro tech, mas o segundo foi um pouco mais difícil. Porque ele já tava um pouco mais longe. Pra quem jogava Pokémon, lembra do Rage? Aquele golpe que vai aumentando dano a cada rodada que ele vai acertando. É, então. Esse é o Weezy. Cada game que ele ganha, ele fica mais agressivo. Nossa, aquele Blaster ali foi... Nossa senhora. Nossa senhora. É, salvou. O Style tem seu preço, né? Era de costas. Você jogar bonito tem seu preço. Você salva o inimigo, mas você faz uma coisa boa. Esse Falco deve estar usando uma Total 90, velho. Muito joga bonito, velho. Não tá fazendo tanta diferença... Não fez tanta diferença ele ter salvado aquela hora. Porque ainda assim tá conseguindo confirmar. Ó, o Bob agora só tem um Down Titch. Bob's on Gops não convencionais pra um Fox. Tipo um Down Titch. Ai, deixa eu voltar. Segura... Era só segurar ali que tava morto. Nasceu aí. Mandou pra fora com Down Smash. Outro dá um Smash. Outro dá um Smash agora. Ih, quase cabeça a um, hein? O Bob não foi muito feliz nessa escolha, não. Mas deu o velho... O bom e o velho Up Smash. O bom e o velho Up Smash. A bicuda pra cima. Nunca falha. Sempre salva. Sempre. Bom Power Shield agora do Bob. É, o Bob agora tem uma tarefa homérica. Será? Ele tem que tirar três estoques sem perder nenhum. O comeback das histórias, será que rola? Difícil, hein? É difícil, hein? Do jeito que o Rizzi tá jogando é muito difícil. Ah, ah, mas uma vacilada pode ser primordial também. Mas ele não para de atacar. Isso que é importante. Ah, ele... E uma vacilada que ele deu num Spot Dodge ali. Nada a ver. Não foi um Spot Dodge, foi um Air Dodge que ele deu. Nada a ver. O Bob já conseguiu entrar e... Ai, voltou. Shines, back air. Um back air agora. Fechando com o back air. O Bob conseguiu voltar. O Easy podia muito bem ficar camperando, jogar um pouquinho mais safe. Ai, o Bob buscou o up smash ali. O contas foi carregado. Nossa senhora. E acabou. Easy passando pra Grand Finals agora. Teremos agora um Rio-São Paulo. A Isengle Bay vindo pela Winners. Easy vindo pela Losers. É São Paulo contra Rio. E aí... Obrigado.